Com certeza você já se banhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação da tua alma sendo purificada por inteira Com certeza você já se banhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação da tua alma sendo purificada por inteira O início e o fim, a noite e a madrugada A polícia e o ladrão e a planta que não foi descriminalizada Todos querem a nossa paz, mas temos Deus à nossa volta Me clamo para ter algemas, apenas o nosso amor Me clamo para ter algemas, apenas o nosso amor Com certeza você já se banhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação da tua alma sendo purificada por inteira Com certeza você já se banhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação da tua alma sendo purificada por inteira A ferida que formou já está sendo curada A luz que se foi levando às trevas e trazendo à luz a nossa estrada A paz que nos roubarão, graças a Deus temos de volta Me clamo para ter algemas, apenas o nosso amor Me clamo para ter algemas, apenas o nosso amor Com certeza você já se banhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação da tua alma sendo purificada por inteira Com certeza você já se banhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação da tua alma sendo purificada por inteira Com certeza você já se banhou na queda de uma cachoeira